Considere a palavra cinema, o número de anagramas que começam com a letra C e terminam com a letra A. Totaliza, opa, questãozinha que fala de anagramas é uma questão de análise combinatória, tá bom? Toda questão que fala de anagramas é uma questão de análise combinatória. E aí, galera, para resolver, a gente usa a técnica R. Mas, Renato, o que é a técnica R? Beleza? Já interpretei combinatória. O que é a técnica R? A técnica R é o que a gente ensina na maneira correta de estudar, fazendo o seu resumo e mostra o que deve ser feito para resolver. Galera, anota aí. Toda vez que falar anagramas, o problema é de permutação, tá bom? Falou anagramas, o problema é de permutação. Show? Falou anagramas, o problema é de permutação. Show o trauma. Então, repete em casa. Falou anagramas, o problema é de permutação. Falou anagramas, o problema é de permutação. Então, a palavra é cinema. Cinema. Aí, ele quer saber quantos começam com C e terminam com A. O que você vai fazer? Cinema tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você vai fazer seis traços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Assim que você vai fazer. Aí, ele diz que tem que começar com a letra C. Então, a primeira letra, aqui, só pode entrar a letra C, tá? E tem que terminar com a letra A. Então, aqui, só pode entrar a letra A. Show de bola? Essas duas letras estão fixas. E aí, é permutação. Permutação de quantos elementos? Desses que ficam soltos, aqui. Dessas quatro letras que vão ficar soltas. Ou seja, o resultado é 4 fatorial. Por quê? Para resolver permutação, você coloca o fatorial. E o que é o fatorial? É você pegar ali, ó, 4 fatorial. O que é 4 fatorial? É você pegar o 4 e vir multiplicando por todos que estão antes dele até o 1. Então, vai ficar como? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que dá quanto, gente? 24. Zero trauma, né? 24. Qual é o meu gabarito aí? Letra D. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. É, olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar, nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável, né? Você terá seis meses de acesso, né? Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso, né? Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, né? Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, né? Perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, ó, baratinho, né? A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria, somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso, ó, por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada dez policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo, legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso, beleza? Clica aqui, ó, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.